Olá, eu sou a Tamira e sou do canal E você é um destino E o destino de hoje é um destino de compras Estamos no Outlet Premium de Itupéva Que fica em Itupéva, mais ou menos em frente ao Hopi Hari E vamos mostrar pra vocês, será que vale a pena vir aqui fazer umas comprinhas? Fica nesse vídeo que a gente vai mostrar várias lojas pra vocês E quanto que elas estão cobrando, bora nessa A gente tem a entrada, a gente parou aqui, ó No estacionamento, R$20,00 4 horas Aí as demais horas é R$3,00 cada hora É isso não Olha, gente, restaurante aqui, ó Sacramento Food Grill Vamos ver mais o que tem aqui Ó, tem uma loja da Linds Vemão, atlete Ó, peças a partir de R$39,00 Camisa por R$20,00 Aqui Tem uma camiseta a partir de R$99,00 Aqui, gente A Linds foi eleita o melhor chocolate do que vejo no Brasil E ó, onde a mãe vai Ó, onde a mãe vai Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui Que eu mostro pra vocês Aqui é uma menina Só vende o papel pra menina aqui Onde tá? Ah, a área masculina tá aqui, né, gente? Desfaz Vamos pra ela masculina Ó, dali precisa de um desse, ó Mas aqui, ó R$199,00 Não, a mãe vai ficar precisando Por enquanto Ah, esses macacões que são uma delícia Ó, pra vinte pra dois anos R$179,00 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 Aqui, a partir de R$129,00 R$179,00 R$179,00 Aqui R$60,00 R$60,00 Que foi a coisa mais barata Que eu achei 80 reais o coitinho aqui a pessoa querido mais nossa gente sempre vinte reais mas é bem grosso R$ 130,00, na verdade. Ai, que lindo, olha. Gente, olha isso. Aqui no Brasil, se eu coloco um desses aqui no Davi, gente, ele vai só que nem um cuscuz. Olha isso. Esse aqui nem é o que eu tô usando no Brasil, eu acho. Olha que quente, mas que gostoso. Olha, todo dia. É com muito frio. Olha, aqui já não é gostoso, assim. Olha aqui, olha que delícia isso aqui. Mas imagina branco assim pro Davi. Imagina, ia ficar encardizo, né? Filho meu não combina com roupa branca assim, ó. Tinha que ser assim, ó, pro Davi. Dessa cor. Vamos ver quanto que tá isso aqui. Vamos ver. R$ 130,00. É, gente. Tudo as pessoas aqui, tudo nessa foto. Olha, gente. O que eu acho que dá Giovana Baby. Eu nunca tinha visto, não. Perdi meu filho no shopping. Tem pouco, eu acho. Miquel Cruz. Armani. Olha, gente. Não sei, não. Não tô achando muito os preços de outlet, não, né? Mas... Eu não sei qual que é o preço na loja mesmo, ó. Camiseta de R$ 1.250,00 por R$ 750,00. Ah, tá pra... Tô parado. Jaqueta de R$ 20.000,00 por R$ 13.000,00. É, tô parado, gente. Gente do céu, eu acho que eu sou muito pobre pra esse shopping. Porque... R$ 13.000,00 mais jaqueta, gente. É um chilete. Aqui tem uma Starbuck. E, ó. Aí, aqui, ó. Tem uma Starbuck aqui. Aqui. E aqui, ó. Legal que tem mais mesinhas, ó. Pra sentar aqui. Ah, a Starbuck daqui é bem grande, ó. Ó, é enorme, gente. Olha isso. Aqui tem joias. Não sei se é o preço ali. O número ali embaixo, o preço ali, o peito não sei. Ah, sei lá. Bonito, né? É. É. Eu ligo muito pra coisa de joia. C. Como é? Cutelaria. É. É. Que chique. Cutelaria. Não que nem tinha visto isso. Casa Almeida. Ah, essa parte. Aqui. Ó, Pontal. Vai ser bem grande aqui, gente. Se fosse cara, pode dar um carro desse. Eu gosto dessa marca aqui, vamos ver os preços de uma camisetinha. Eu não falo o preço. Não sei. Mas vem aí projuntinho. Eu não falo o preço, não. Não, gente. Não tem como saber os preços. É chato ficar perguntando, né? É o primeiro quando o negócio já tem preço. Ó. Não falo o preço, não sei os preços, não. Ó, mas tem uma sapinha bem bonitinha aqui. Ó. Opa, aqui, ó. Parte de R$59,00. Sempre. Ó, aqui é a TNG, gente. Ó, vamos ver. Então, os preços é bom. A jaqueta lá, R$59,00. Com a calça R$259,00. Ó, shorts R$59,00. A jaqueta R$159,00. A jaqueta R$159,00. Tem os preços acessíveis lá. Tá vendo os shorts de R$19,00, R$10,80,00? É. Ó, tá barato esses shorts mesmo. Vale a finta dessa do Tactel. Ai, aqui, camisa, ó. R$60,00. Ó, é aqui que tem a loja da Prego. Oi, mamãe. O que é o Biquíni? Ai, eu tinha o Biquíni de R$129,00. Pra você tentar o Biquíni. É bonito o Biquíni. Ó, uma saída de praia. Maior. Olha, um monte de saída de praia aqui, gente. Como que grava assim, gente? Uma criança. Uma câmera. E o André aqui, ó. Fica com vergonha de gravar. E não é cara de pau que nem eu. Eu sou cara de pau, hein? Mas logo, assim mesmo. Vou gravando. A gente tem vários biquínis aqui, ó. Ó, saída de praia a partir de R$139,00. E biquíni e bolsa a partir de R$79,00. Maior a partir de R$139,00. Assim, a partir de R$69,00. Aqui tem vários modelos, ó. Tem uns bem bonitos, até. Ó, tem uma Kelsch aqui. Ó, três camisetas por R$140,00. Ó, o vestidinho a partir de R$59,00. R$119,00, esse vestido preto. Aqui, ó. Bermuda. Ó, bermuda R$200,00. Aqui é a Brookfield. Nunca nem vi essa loja. Sei, até 70% desconto aqui. Não sei, ó. Mas, ó. Ó, pra vocês terem uma noção. Uma peça R$119,00. R$120,00. Duas peças. R$120,00 cada, né? Três peças R$99,00 cada. É, gente. Ó, aqui tem faça de alimentação, sanitário, sala VIP. Ó, aqui. É já mais... Ó, é terno, ó. R$1.500,00 em terno, aqui. Aqui é a Erin. Eu vou dar as roupas da Erin. As roupas da Erin viram bastante. Ó, R$99,00. Ai, acho tão bonitas as camisetas da Erin. R$60,00 cada, né? Uma você que paga R$70,00, a duas você paga R$60,00 cada. Asics. É de sapato, aqui, ó. Ó. Não tem preço. Deixa eu ver se tem preço. Só vai 30% off. Aqui, ó. Ó, de R$500,00 por R$350,00. Ah, preço bem a massa. Ludic It Band. Qual o nome da loja? É chico, né, gente? Vamos ver os sapatinhos. Vamos ver os sapatos. R$199,00. R$189,00. R$149,00. Ó, o do Migue, R$99,00. Aqui tem um negócio de lanchinho, ó, gente. De lanchinho de sorvete. Sorvete. E aqui tem mais coisa, ó. Gente, se a gente tá passando por mais joraleria, mas eu vou passar bem rápido. Porque vai que eu acho que eu tô filmando pra eu, hein? Ah, o burinho. Burinho. Copa de criança, né, hein? Ah, buquete. Nossa. Tinha o macaquinho da buquete que o Davi tinha, que eu amava, gente. Ó, o macacão aqui de frio. Vamos ver o macacão de frio quanto que tá saindo. Ó, R$220,00 esses macacões de frio aqui. R$229,00, né? Para ser mais exata. Ó, as minhas que bonitinhas. R$17,90 as minhas. Ó, os trofis. Calma lá, já sai de trofis, gente. Desculpa. Mas não tem preço, não. Tá contrário a paquinha. R$189,00. R$359,00 o croque. Eita, lasqueira. R$159,00 de frio. Maminha que adora os cremes dessa marca, gente. Outlet de conto sem resistência. Ó, tá na loja das Havaianas. R$50,00. R$50,00 essa Havaianas. Mas foi uma esposa de conto sem dinheiro. Ó, uma loja de surf aqui. A Richard's. R$179,00, R$179,00. Mas tem uma sopa bem bonita, gente. De R$7,98 por R$659,00. Ó, gente. Olha isso. Vai chover, né, Pouca, hein? Aqui é a Pé de Frente. Onde Armour. Não sei como fala. Ó, aqui também tem desconto. Aqui tá uma blusa boa. Ó, aqui, ó, gente. R$89,00. A partir de R$89,00, né? Deve ser só blusa ou só calça. Blusinha por R$60,00. A partir de R$60,00. Ó, aqui tá. A partir de tops, a partir de R$39,00. Blusas, a partir de R$40,00. Shorts R$99,00. Calça R$119,00. Casaco R$129,00. Vestido R$99,00. Macacão R$19,00. Camisinha. Chamas. Bem feliz. Ó. Parece uma sopa bonita aqui nessa loja. Aqui é Zinzane. Zinzane. Aí, gente. Aqui é Arezzo. Vamos ver. Nossa, Pato Fé. R$480,00. Vem, queria te mostrar. Eu também quero te mostrar. Aí, aqui chega na parte gostosa, né? Que é a parte de alimentação. Ah, tem aqui, tem subways, coletos, venda do camarão. Farmédico, eu adoro. Montana, McDonald's, Outback. Casa do Pão de Queijo. Vamos ver o que mais tem. Ó, tem alvo de suco ali. Praça, um pet. Gente, ó, tem uma pracinha só com os pets aqui. Ó, não sabia que tinha um estate factory aqui. Porque tem uma unidade bem famosa lá em Guarulhos. Neto. Casa do Pão de Queijo. O parque. Segura aí. Aqui é de perfume, gente. Tem mal, já é cheirosa, hein? Olha o shopping. Gente, é um lugar que não tem fim. É um shopping grande do... É um shopping muito grande, ó. Fiquei a partir de R$40,00, ó. E shorts. Ó. Três camisetas por R$230,00 reais. Ó, uma vivara. Aqui é de óculos de sol, gente. Olha o da beita. Que é um óculos de sol, já. Super barato, ó. De R$1.120,00 por R$560,00. Ei! Até que tem uma sopa agora mais comportada, né? Porque antes eu achava as sopas muito curtas. Ó. Rápido a partir de R$19,90. Brutas a partir de R$29,90. Ó. Ó. Brutas a partir de R$49,90. Ó, moletom a partir de R$70,00. Mas eu vou ver esse moletom de R$50,00, eu acho. Gente, eu não achei moletom de R$69,90 aqui nessa lanche. Não achei não. A partir de R$99,90. Que frio, gente. Né? Olha lá. Não corre, não vai. Gente, aqui com certeza é uma das lojas mais procuradas. Vamos. Vamos cá, papai. Vem, mamãe. Tá tudo aí, né? As camisetinhas da Adidas aqui, ó. Sem conta. A loja é bem grande. Aqui tem uns shorts que tá com uns 30% de desconto. Essas aqui não tem preço, assim, ó. Não tem baria. O louco, bicho. Vamos ver o preço dos chinelos aqui, ó. Tem que ficar. O marca no marca. Aqui tem. Esse tem. Ó, 200 contas. O preço do boot, o tênis. Mamãe, deixa aí. Ó, toda essa área aqui embaixo também é pra estacionamento, ó. É bem grande, ó. Tá lotado hoje. Hoje é um sábado. Tá cheio. Ó que vestido diferente aqui, ó. A TVZ. Ó o precião dele. Sem se dá pra ver direito, o cara do Reflex. Ó, o Vitor Hugo, gente. Aqui tem uma Rebook. E aqui tem a fila, bem pertinho da Adidas. Ó. Uma blusa aqui, gente. Pra gente ter uma noção. R$219,00. Uma blusa aqui. Uma blusa pra um gostoso. Levinho. As camisetas. Ó. R$129,00. Camiseta. Essa parte pra cá já é mais tranquila aqui. Tem menos pessoas. Vila Romana. Ó. O que parece aqui. A camiseta da parte de R$159,90. Ó, gente. A loja da Nike, ó. Vamos ver. Olha a fila da loja da Nike, gente. Aqui deve valer a pena, porque tá muito lotado. Ó. 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 Uma bermuda. os tênis gente está saindo mais caro do que a adidas aqui aqui está mais ou menos preço estava lá na adidas essa calça aqui ó 20 50 reais também brinca não é uma show de cliente show de só tem em um shopping e lugar chique há 70% de desconto até 70% de desconto vamos ver aqui uma calça quanto custa de 499 por 250 reais uma blusinha de 299 por cento 49 reais a gente tem uma la coxa aqui também e uma puma olha lá no look tem uma tip top a tome a puma ali ó aqui é de loja da tip top gente olha pra vocês terem uma noção aqui chapéuzinho sempre tem 9 reais por aqui tem 9 reais a gente loja da puma é aqui ó leve 3 pague 2 299 reais essa blusa aqui não achei cara não coloquei da puma e ó pague 3 leve 2 não leve 2 pague 3 só que se comprar 2 pague 3 dessa blusa e essa blusa e essa blusa interessante hein muito interessante ó os tênis ó aqui já tá olha os tênis ói as calças de regata aqui R$199,00 eu tinha blusinha aqui, blusa de frio para criança, R$130,00 bonitinha, igual aquela aqui para adultos R$140,00 no chinelo os bonés também vamos ver o preço de um boné R$169,00 gente, sorbês sempre salva eu peguei um para mim de frango com o André um steak de churrasco gente, cheio de molho de salada agora é do André todo seco na vida ele gosta de nada quase ele já gosta de tudo quanto é molho a gente a Niame de R$289,00 R$169,00 ó, pijaminha R$169,00 R$149,00 ó, R$189,00 e aqui as camisolas R$159,00 uma camisola bonita R$139,00 mas é mais bonita não pra nem saber que aqui nem parece camisola ou parece uma roupa normal nem pijão parece uma roupa normal R$159,00 R$169,00 é, essa camisola R$69,00 dá um preço bom uma casa balduco também a gente tem um vídeo da casa balduco se vocês quiserem eu vou deixar aqui no card mas só que não era tão chique que nem essa daqui a gente se eu não mostrei alguma loja aqui tá a lista de todas as lojas que tem aqui dentro ó aqui é o mapa ó, bem grande mesmo ó Madunissex é isso aí galera e aí o que vocês acharam? então eu vou dar a minha opinião eu achei assim um preço um pouquinho alto pro meu bolso como eu poder aquisitivo um pouquinho alto mesmo sem um outlet compensa vir aqui? eu acho que se você já estiver por aqui e quiser alguma coisa assim mais urgente por exemplo tênis que tá no preço mesmo acho que compensa os tênis eu acho que tá dentro do preço você não vai encontrar muito diferente disso em outros lugares mas se não a minha dica que você compra pela internet porque a internet sempre fala promoções boas então acho que assim vir só de São Paulo pra cá não vale a pena se você tá aqui por aqui tá passeando aí acho que assim pra dar uma volta é legal pra quem gosta de shopping é legal porque eu não sou uma pessoa que gosta de shopping né então assim e a gente só vê porque a gente tava aqui mesmo e pra gente dar uma olhadinha principalmente nos tênis mas não compramos nada só comemos mesmo porque a gente é a relação de comida e é isso aí galera se vocês gostaram vocês já sabem o que vocês tem que fazer né dá aquele joinha inscreve-se aqui nesse canal que tem muita dica bacana e dicas sinceras pra vocês então até mais e qual será o próximo destino? e qual será o próximo destino?